Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos de volta aqui com mais um conteúdo para descomplicar os tributos, o nosso projeto Tributos em Foco. Toda semana, no mínimo, você vai ver um conteúdo com esse quarteto aqui. Duas pessoas muito bonitas, duas pessoas ao contrário, é assim, né André? Sei lá, André e eu somos que não trazem tanta beleza assim, mas a gente se esforça. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. E você, Carol, tudo bem? Tudo certo. E o parceiro de bancada, André, como vai, André? Tudo jóia, Carlos. Pois é, hoje a gente vai falar de um tema que é daqueles que você se pergunta, mas ninguém nunca fez, não era desse jeito, né? Que é o ICMS nas operações interestaduais, operações da mesma empresa. E aqui precisa contextualizar, da mesma empresa é, não é o mesmo grupo econômico, mas é o mesmo, a mesma raiz do CNPJ. Dani, do que que se trata mais profundamente esse tema, que é o tema 1099 do Supremo? Então, o tema 1099 do Supremo, ele trata exatamente sobre a incidência ou não do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, né? Quando você tem mais de uma empresa, a mesma empresa do grupo, não é grupo econômico, gente, quando eu falo, é filiais. Então, quando você tem uma matriz de filiais e que você transfere as mercadorias, a sua produção entre as suas filiais. Então, a discussão do tema 1099 é, incide ICMS quando eu transfiro da minha matriz filial para minha filial, incide ICMS quando eu transfiro da minha filial para minha outra filial. Essa é a discussão de hoje, se incide ou não ICMS quando se trata de estados distintos. Ah, eu tenho uma filial no mesmo estado. A discussão aqui não muda. Não é o caso. Estamos falando quando a gente troca de estado. A gente tem um material num outro estado. Aí, a gente pergunta, incide ou não incide ICMS? Essa é a discussão de hoje. Pois é, Carol. O ICMS é sempre uma dor de cabeça, né? Eu vou fazer um parêntese rapidinho. Minas Gerais, eu fiz um cadastro no estado de Minas Gerais e eles me obrigam a assinar um termo lá para ter acesso a um sistema. Acredite, esse termo não é digital. Eu tenho que imprimir, assinar, estou com um e-mail aqui da pessoa, assino e envio. Mas ele pede para adiantar o processo que eu digitalizo e mande. Ou seja, a gente está falando de Minas Gerais, um estado de grande potencial econômico. Mas aí, quando a gente fala de ICMS, a gente está falando de 27 coisas diferentes. Exatamente. E cada estado lida com o ICMS de uma forma, né? Então, não existe um padrão. Pois é, mas no geral, o que é o ICMS para quem está nos vendo e ouvindo e não é da área tributária? E qual a base de cálculo deste imposto? O ICMS, a gente costuma dizer que ele é o imposto mais complexo da cadeia tributária, porque cada estado tem o seu regulamento. Então, são 27 regulamentos e uma lei geral, que é a lei Candir, que é de 96, 97 ali. Ela também é um pouco antiga. Então, ou os estados, por si só, atualizam cada legislação, cada líquido, cada base de cálculo, cada fato de orador, ou senão a gente vai ficar preso lá em 96 e 97, né? Mas o ICMS, ele é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Esses serviços, ele pode ser de transporte intermunicipal ou interestadual, ou também de comunicação. A base de cálculo, basicamente, ele é o montante da operação, que ele inclui fretes e despesas acessórias, por exemplo, as taxas, que vão ser calculadas no valor final. O próprio imposto também é base de cálculo dele mesmo? O próprio imposto é base de cálculo. Esse é o escárnio do negócio, né? É o imposto sendo base de cálculo dele mesmo. E aí você pega 25% de ICMS, quando dá ele por ele mesmo, vai para 32%. Isso, já foi confirmado na Constituição. E aquele cálculo por dentro, né? Por dentro. Tem uma emenda constitucional, se não me engano, emenda 33, que legitima esse tipo de coisa. Ou seja, a loucura tributária vai longe. E, Carol, como é que funciona essa operação interestadual do ICMS? Então, para, vamos dizer, facilitar a nossa vida, existe uma tabela de incidência, que é a primeira coluna é a origem e a linha é o destino. Quando tu vai fazer uma operação interestadual, tu sempre vai cruzar o estado que ele está saindo para o estado onde ele vai. Cada estado vai ter uma alíquota diferente. Pode ser 7, pode ser 4, pode ser 12, pode ser 18. E ali, nesse cruzamento, tu vai descobrir qual que é a alíquota do imposto dessa operação. Pois é, mas essa história do 4, ela é recente, que é da resolução do Senado de 2012, 2013. Antes era 12, 7. A brincadeira, né? 12, eu sempre usei isso, né? Rico para rico, 12. Rico para pobre, 7. Pobre para pobre, 12. Pobre para rico, 7. Parece que não são os estados ricos. Você que está nos vendo e ouvindo não conhece isso. Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo. Espírito Santo é o pobre. Nordeste, prefeito fiscal. É, todo o restante, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mais o Espírito Santo, é pobre. Era complexo, mas já era simples de você conseguir isso. Aí veio a resolução do Senado e falou, pera, se o produto for importado, a gente vai criar mais uma confusão nessa história. Exatamente. Que é 4. Mas pera, a gente vai confundir mais isso ainda. Tem uma lista de exceção de produtos que sendo importado, não é 4, é 12 ou 7. Aí é chamada lista camex. Mas quem é camex? Pois é. E também nesse bolo entra a Zona Franca de Manaus, que a líquida é diferente, que ou tem isenção ou é a zero. Então, assim, tem bastante peculiaridades, né? Mesmo essa lista de incidência sendo atualizada anualmente, sempre vai ter umas considerações a mais. Sempre vai ter um porém, sempre vai ter um defende. Uma exceção, né? Exatamente. Pois é, mas é difícil. A gente está discutindo aqui, é igual o meu trabalho no dia a dia, que é o despachante a doaneiro. A gente vive da burocracia. Não estou feliz com isso. Não quero estar feliz com isso. Por quê? Porque o dinamismo do negócio não aumenta. A gente devia estar discutindo assim, cara, compra o melhor produto, o produto mais inovador, faz o melhor marketing que você puder e venda para o melhor número de pessoas. Mas no meio do caminho aí, tem uma série de coisas, dentre elas você saber qual é a alíquota existente para cada tipo de produto. A gente também não pode deixar que isso vire costume, né? Que isso seja normal para a gente, né? Pois é. Não, e tem um ponto interessante, Carlos, que aí no caso, se fosse só saber a alíquota era fácil, né? Porque 7, 12, 4, porque esse 4 veio para acabar aquela confusão dos incentivos fiscais, né? Que depois a gente viu que não era nada disso. Só reduziu o potencial deles, mas continuou. Foi até o Joaquim Barbosa lá atrás que disse isso, que o que importa é a circulação jurídica da mercadoria. Então, ele botou 4%, decidiu esse ponto, veio o Senado que mudou e botou 4% para importação como um todo. E aí a CAMEX, como está crescendo o comércio exterior, tem a função de regulatória também, então ele coloca alguns itens que ele tem interesse que a alíquota seja maior para desestimular a importação. Aí são esses itens que vêm a 2%. Pois é, mas assim, o histórico da discussão é essa? Desse caso específico nosso, não. Vamos voltar para o nosso caso, né? Vamos voltar para o caso. Voltando para o ICMS estar em Estado, porque o ICMS vai longe, é muita coisa. Vamos ficar aqui dias e dias falando do ICMS, né? Meu Deus. Isso. O ICMS vem desde o antigo ICM, que é o Imposto Sobre Consumo, a da ditadura. A gente vem falando histórico desses impostos. Nesse caso é o seguinte, esse caso específico foi uma discussão de um fazendeiro em que ele queria transportar o gado dele de uma fazenda do Mato Grosso para São Paulo. E aí, os Estados, se você observar o seguinte, as transferências dentro do Estado, elas, desde o começo, elas são desoneradas, não tem tributação, já vem esse entendimento sendo firmado. Só que as transferências interestaduais, por questão do imposto ser estadual, o ICMS, tem-se a cobrança de ICMS. Então, é que tem as alíquotas interestaduais. E aí, o seguinte, por exemplo, eu tenho uma mercadoria em São Paulo. Eu vou vender, eu vou transferir para uma filial, unidade minha na Bahia, e vou vendê-la na Bahia. São Paulo produziu, em tese, e a Bahia vai vender. Na Bahia, eu vou recolher o ICMS dela a 17%, 18%. E São Paulo foi o seguinte, opa, eu quero o meu pedaço. Você está transferindo para a Bahia. A discussão é, você está vendendo, transferindo, estou transferindo para a Bahia, então eu quero o meu 7%. Como é que funcionava? Como é que funciona? Como é que está a lei dizendo? Nas revistas estaduais. Quando você faz transferência interestadual, o efeito é o mesmo de você estar vendendo interestadual. Essa é a tese do governo paulista? De todos os governos do Estado. Eles cobram o ICMS com essa base. Porque é o seguinte, é a forma dele assegurar o ICMS dele da origem. Então, por isso ele cobra e ele equipara uma transferência interestadual a uma circulação de mercadoria. Então, nesse caso, um fazendeiro se insurgiu e falou, poxa, estou levando meu gado para engordar na minha fazenda, no Estado do lado. Eu vou ter que pagar ICMS de transferência, uma fazenda para outra. Às vezes, e às vezes é interessante que até mesmo a fazenda, nesse caso eram duas fazendas, mas tem vezes que a fazenda pega vários estados. E aí o gado dá uma passadinha para lá, para cá, mudou de Estado e o Estado queria o ICMS. O ICMS, nessa confusão, como foi dito, com base nesse entendimento 4%, a origem vem nessa fundamentação de que, para o ICMS, a circulação de mercadoria é a circulação jurídica, não é a física. Então, circulação jurídica, como o Carol falou, é o quê? Mudança de propriedade, mudança de titularidade. Enquanto não mudar o dono, não houve circulação de mercadoria. O que o Supremo disse? Se minha mercadoria ficar passeando o Brasil todo, de Estado para Estado, pelo mesmo titular, Não houve... É uma mercância, né? Exatamente. Não houve venda, não houve circulação de mercadoria. Então, esse que é o centro da discussão. Que você chegue o seguinte, houve circulação ou não? E, nesse caso, o criador de gado falou, pô, meus bois saíam do Mato Grosso para São Paulo, mas continuam sendo o mesmo. A empresa é a mesma, a titularidade é a mesma. Então, não há o que se falar em fato de gerador de ICMS. E essa briga estava lá na repercussão geral desde 2013, se eu não me engano. 13? 13. O boi já virou churrasco. Muito certo. Pois é, mas é um arco, porque... Porque eu comecei dizendo isso. Não faz sentido a gente estar discutindo esse tipo de coisa, porque não há venda, não há mercancia, como a Carol falou, não há transferência, dinheiro envolvido e eu ainda tenho que recolher o tributo pelo simples fato da transferência física do negócio. Então, imagine o custo que as empresas teriam de, ao alocar estoque nos lugares mais próximos dos seus compradores, se eu recolho já o tributo que, apesar de eu me acreditar, eu não vou dar ao consumidor final, eu me acredito, mas tem um fluxo caixa, sem falar na operacionalidade do processo. Exatamente. E aí, Carlos, o que acontecia? Muitos estados fazendo meio que uma guerra fiscal, eles criavam os benefícios atacadistas, que chamam, que eles faziam. Quais todos os estados têm esse benefício? Você abre uma filial sua aqui no meu estado, e aí eu te dou um benefício para que você só recolha imposto na saída. Uma guerra fiscal, né, André? Aí você começou, as empresas têm que abrir filiais em todo o Brasil e ficar impedindo esse benefício. O poder é um burocrata, né? Alguém na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Desenvolvimento, tem o poder de assinar e dizer quem vive, quem sobrevive e quem morre. Geralmente, eles pedem pelo menos seis meses de operação no estado para poder dar o benefício. Então, imagina, né, até a operação é tão mais complexa, porque, no exemplo do gado, eu vou transferir o gado, vou circular o gado, só que ele não tem valor, porque ele ainda é meu, eu não estou vendendo. Então, qual que vai ser a base de cálculo? Qual que vai ser a elíquota? Então, tipo, lá é muito mais complicada. Qual o fato gerador? Exatamente. Qual o fato gerador que é o principal? Não tem fato gerador, não tem mercancia. Imagina o departamento fiscal da empresa emite uma nota nesse, dá a entrada e a mesma empresa, e a contabilidade é sempre feita pela matriz, não é isso? A contabilidade vai dizer, tá, não entendi. Que é a saída aqui, que é a entrada, colar, não faz sentido esse tipo de coisa. Mas a gente está falando do gado aqui, porque o gado foi o gatilho para fazer o tema chegar lá, mas isso já foi dado repercussão geral, porque isso interessa a todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Ou seja, hoje a situação, que é o que a gente vai falar aqui, eu não vou, quer dizer, eu não posso dar spoiler no negócio, a gente ainda vai chegar lá ainda. Aí eu quero trabalhar o seguinte, Carol, qual era o posicionamento do STJ? Então, o STJ, ele já era favorável que não existe o fato gerador, não existe a circulação ali, tanto que existe uma súmula, a súmula 166, que ela fala que não constitui fato gerador o simples deslocamento de uma mercadoria para outro estabelecimento, desde que ela seja do mesmo titular. Então, o STJ já era pró-contribuinte, né? E ainda duas curiosidades, que ele é comum aqui no estado de Santa Caterina, é que o ramo de construção civil, ele existe a matriz ou a filial e existe o canteiro de obras. Então, quando tu circula a mercadoria da matriz filial para o canteiro de obras, eles estavam recolhendo o tributo, mas indevidamente, porque o canteiro de obras também é do mesmo titular. Santa Catarina aqui já se posicionou em 2019, em 2018, favorável também, a Secretaria de Fazenda aqui. E, justamente, para o ramo da construção civil, existe uma súmula também da STJ, a súmula 432, que não constitui, que não existe o fato gerador. É importante, Carlos, também, essa questão do construção civil, porque esse canteiro de obras, por conta do INSS, acaba tendo que ser gerado um, às vezes é um C, às vezes é um novo CNPJ, mas não é um CNPJ autônomo, ele é sempre ligado à matriz, à filial. Então, por esse motivo que a Carol está falando, que eles estavam querendo cobrar o ICMS nesse caso das empreiteiras. Pois é, mas aí, se é um outro CNPJ, eu vejo um tanto quanto de dificuldade, porque aí a gente não... Como é que eu considero matriz filial? Quer dizer, como é que a gente vê matriz filial? São os primeiros dígitos antes da barra ali, que é para todo mundo. A filial muda só depois da barra. É 002, né? É 002. Eu olhando, sem ser operador do direito, eu olhando, eu vejo. É 003? Beleza, não há o que discutir. É outro CNPJ? Ah, mas está no mesmo grupo econômico. Eu não sei o que foi decidido. Não, não, não estamos falando de grupo econômico. Ok, então é isso que eu queria chamar a atenção. Você tem 20 empresas, você está transacionando entre as empresas? Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma empresa e 19 filiais. Isso. Ou quantas filiais. Isso é o que foi decidido. Isso. Porque não há mercancia, foi a palavra usada pela Carol, ou seja, não há transação econômica nessa situação. Perfeito. André, a aplicação do tema só se dá, acabei de responder um pedaço aqui já, né? Só se dá pelo estabelecimento do mesmo titular. Por que o grupo econômico não pode entrar nessa mesma decisão, André? É, vamos lá. No caso específico de ICMS, ICMS é muito específico com um monte de coisas, né? Um monte. Estão falando de CNPJ. Então, a base que você leva para poder dizer se é filial, se é matriz e tal, é CNPJ e raiz. Quando a gente fala de ICMS, tem uma peculiaridade. Se você tiver 200 filiais no mesmo estado, para a legislação do ICMS, são 200 estabelecimentos distintos. Verdade. E com inscrições estaduais distintas. É isso que eu ia falar, né? As inscrições... O controle da Secretaria de Fazendas é pela inscrição estadual, né? Então, aí vem uma questão bem interessante, e é um argumento muito forte para os estados, né? Que eles vão dizer, cara, para ICMS, cada estabelecimento tem sua apuração, tem seu recolhimento, tem sua tributação. E você pode optar ou não, pelo CNPJ, vai pedir para fazer uma apuração centralizada naquele estado. E daí, a questão da mesma titularidade. Por que mesma titularidade, né? Justamente isso. Porque se é a mesma titularidade, você não envolve circulação de mercadoria. Você não mudou o dom da mercadoria. Esse que foi o problema, você pegou. Circulação jurídica, né? Jurídica. Que foi definido lá atrás, exatamente. Com o Caquinho Barbosa, ICMS, fala de circulação jurídica. Esquece circulação física. Não existe mais isso. para acabar com a discussão de, ah, desceu em qual porto? Qual o estado que está mercadoria? Não importa. O que importa é a circulação jurídica. Quem é o dono? Mudou o dono? Circulou. Não mudou, não circulou. Está até uma moça que dizia, mas circulou, né? Está na hora de mudar o nome do tributo, né? Porque circulação de mercadoria é diretamente ligado a físico, né? É mais fácil a venda, né? Imposto sobre venda, né? É, mas o pessoal no Brasil tem um trauma de falar venda, vendedor, né? O pessoal não entende qual caso. Então, assim, tem esse ponto da circulação jurídica específica. Mas um ponto de atenção muito forte para a questão estadual é essa. Os estados alegres, navegando, que cada estabelecimento é um estabelecimento independente para a frente de apuração de ICMS. E quando se fala de um estado para o outro, pior é mais ainda. A questão dos controles de apurações, né? De um estado para o outro. Então, você está esperando... Mas o Supremo já bateu o martelo, então, né? Bateu um milhão de dólares. E aí, a decisão qual foi, né? Mas esse que é o ponto. Você bate o martelo lá em cima, em nível geral. Você trabalha na lei Candi, na lei do ICMS, Coríntio Complementar 8.796. Você trabalha com a lei Candi, você trabalha com emenda. E aí, quando você desce para a questão do mundo dos regulamentos de mais de mil artigos, como você apressionaliza isso? Tem muitas questões no tributário que é assim. Que quem aplica a lei, quem julga, não tem a menor noção de como que a lei é aplicada lá embaixo. Como apressionalizar isso? Então, nós temos muitas decisões que, quando você apressionalizar, é complicado. Eu estou pensando o seguinte. Temos que decidir alguns pontos. Em ICMS, o imposto é da origem ou do destino? Ha, 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 ha. Que está se escutando, está se caminhando para o destino, né? Está se caminhando, ano a ano, está reduzindo a margem para o destino. Ah, mas então vai tudo para São Paulo, né? Acabou, né? São Paulo só e acabou. Na verdade, é o contrário. São Paulo obriga muito, porque São Paulo é o que mais produz, né? Exporta muitos. Ah, tem razão. Então, é o que mais... O destino se favorece muito o nordeste. E aí vem esse ponto. Se o ICMS for da origem e do destino, ou a parte origem e a parte destino, se eu transfiro minha mercadoria para outro estado, não tributei, não cediu o ICMS, e eu faço a venda de lá desse estado novo para minha mercadoria, onde foi produzido inicialmente, ficou com quanto e com quanto tempo. Pois é. Hoje, se não for produto importado, 12, né? 12 ou 7. Se for importado, 4, né? Em cada estado é de um jeito, né? 4, 12 ou 7, né? 4, 12 ou 7, é isso aí. E se for beneficiário do Compética, com 1. 1,28. O Rio de Janeiro também está fazendo igualzinho. Pois é. É, todo mundo está fazendo. Assim, vamos operacionalizar. Já que você falou que quem aplica a lei não faz a menor ideia de como é que a coisa funciona. Ana, deixa eu enfiar uma pimenta nesse... Pimenta para ti é fácil, né? Deixa eu enfiar a cebola, né? Eu sei que você gosta de pimenta, então pimenta e farinha não adianta. Vou botar cebola. Cebola, que muita gente não gosta. Eu estou em Santa Catarina e uma empresa em Santa Catarina vai fazer uma importação por uma trade em Santa Catarina. Essa empresa que está em Santa Catarina, na verdade, ela é a matriz de uma empresa de São Paulo, mas ela abriu uma filial em Santa Catarina para fazer uma operação por conta e ordem. Então, eu tenho uma trading em Santa Catarina e uma adquirente em Santa Catarina, duas empresas catarinenses. A trade... E é uma operação por conta e ordem. A trade, ao importar, não tem ICMS na entrada, de febre para saída. Quando ela transfere dela trading para o adquirente, virou uma saída. Tudo bem, não chamamos de venda, chamamos de outras remessas, mas é uma saída. Nesta operação interna, tem ICMS. Ou 4 ou 12, dependendo de mais uma coisa que a gente não falou aqui, que é a lista CAMEX. Isso aí. A gente vai ter que falar disso em algum outro momento. Lista CAMEX. Aí, a trading entregando para a empresa adquirente com 4 ou com 12. Esse, o recebedor deste ICMS é o estado de Santa Catarina. Beleza. Aí, a adquirente recebeu. É uma operação já em produtos importados. E agora, ela vai mandar para Santa, para São Paulo. Aí, já é uma transferência de filial para matriz. Perfeito. Tem ICMS? Esse é o ponto. Com o entendimento do Supremo, hoje, não. Não tem ICMS. Exatamente. A diferença seria essa agora. Mas, e o crédito que ela tomou lá? Que ela pagou? Provavelmente. Esse que é a questão da operacionalização. Pelo desenho que está hoje, a gente vai ter que ver as modificações, as regiões estaduais que vão ter. Mas, provavelmente, já vai acumular esse crédito. Você que está nos vendo e ouvindo, está vendo a loucura aqui. A gente que está nisso todo dia, não tem resposta para o negócio. Porque você tem que perceber uma coisa, Carlos. ICMS é estadual. Pois é. Você não usa crédito de um estado para o outro. Só na exportação, né? E essa é a confusão, né? Exatamente. Eu tomo em Minas e o Espírito Santo, quando eu vou exportar aqui, ele é obrigado a me dar. Aí, a questão da lei tem que ter estadual. Aí, eu aproveito aquele pedaço, né? Acumulo. É, hoje, antes do Supremo, o ICMS que eu pagava lá, eu transferi. Transferia estoque com o mesmo preço. Aí, eu me creditava Santa Catarina, me debitava São Paulo. Os preços eram os mesmos. A alíquota era a mesma. Zerou a conta. Zero de problema. Mas, e agora, o Supremo dizendo que não tem? Faça o quê? Porque lá, em Santa Catarina, tem. Porque é uma operação interna. Vai ter ICMS. E quando transferir isso para São Paulo? Crédito morto. Sei lá. Talvez a gente venha... A gente volte a falar disso aqui agora, em outro momento. E aí, vem o ponto, né? Porque quem está do outro estado recebendo, tem interesse pelo crédito também, né? A empresa em São Paulo tem interesse pelo crédito. Mas, se não tem, eu fico até a pergunta, assim. É não tributável, não? É sem destaque. Como é que é, Dana? Que a gente conversou? Essa seria... Sem incidência. Sem incidência, né? Sem incidência. Então, eu teria alíquota de quatro, mas ali o destaque não teria, e na informação complementar, escreveria do porquê. Mas a empresa em São Paulo fala, ué, eu quero esse crédito, né? Exatamente. E faço o quê? Por isso, a gente tem que observar a alteração da legislação hoje. Qual? Tem que observar a alteração da legislação, para dar um chute, assim, de como tem que fazer hoje, ainda na decor. Não, não temos. Tem a decisão, tem algum... Não apresentou em julgado ainda, né? Porque tem que ver se o Estado tem alguma manifestação, alguma coisa contra os Estados. Eu não sei se eles recorreram, apelaram, embararam e declaração. Geralmente fazem, em algum sentido. E aí, vê como é que vai ser essa... Como é que vai ser absorvida essa questão nos Estados, na legislação estaduais. Essa questão, antigamente, era bem diluída com os benefícios fiscais e estaduais. Eles trabalhavam a questão, dando benefício a poder você chegar e não recolher, né? O CMS. Na operação entre as estaduais. Mas hoje tem esse ponto. Pelo que está dizendo hoje na decisão, essa operação secretarina para São Paulo seria sem tributação, por causa de simples transferência. Mas São Paulo, na planilha de custos dele, ele conta com esse crédito já. E foi uma decisão, Carlos, até... Foi o ministro Dias Toffoli, o relator. E ele disse exatamente isso. Que o simples deslocamento de um Estado para o outro dentro da mesma empresa não é transferência de titularidade, não é mercancia, não é... Não é fato gerador para o CMS. Entendeu? Dani, e como proceder? Que até a decisão, muita gente estava recolhendo. Para quem está nos vendo e ouvindo e está com dinheiro em caixa, o que ela vai fazer? Então, o contribuinte que tem hoje, que recolheu, que recolheu a maior, indevidamente, recolheu indevidamente, exatamente isso que aconteceu. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um pedido de restituição junto ao Estado. Esse pedido tem 90 dias para ser julgado. Teoricamente, essa é a teoria, né, linda? Exatamente, muito bem lembrado. É uma teoria linda. Bateu esses 90 dias, não foi restituído, vamos de MS, mandato de segurança. Vamos bater, bater no Estado. Bater no Estado é brigar com o Estado do IMS. Vamos discutir. Não conseguiu administrativamente. Vamos para o judicial, vamos judicializar isso aí. Vamos buscar esse crédito, porque existe esse crédito. Ele é passível de conseguir esse crédito. Então, assim, agora com essa decisão que nós temos, que foi recolhido indevidamente, você transferiu de um Estado para o outro, dentro da sua mesma empresa, que é o mesmo, estamos falando de uma filial, e foi recolhido indevidamente, você tem direito a essa restituição. Então, podemos fazer através do pedido. Ah, eu não quero fazer pedido administrativo, porque nunca tem resposta. Você também tem a decisão gerencial de fazer judicialmente. Você pode fazer judicialmente. Você pode fazer administrativo. Você pode fazer judicialmente. Então, assim, é toda, a gente vai analisar tudo o que foi recolhido, indevidamente, vai fazer esse levantamento, vai fazer os cálculos, e vai pedir essa restituição, seja ela administrativa, seja ela judicial. Com a decisão, no PEC está... Com o PEC está a decisão, a gente já consegue fazer o administrativo. Mas muitas empresas, elas ainda se sentem inseguras em fazer o administrativo e pedem a via judicial. Aí elas, é a mesma situação. O que acontece, Carlos, no caso lá na rede, e aí a orientação para clientes, como está a orientação para ser feita, né? São duas situações. Situação um, não é só que porque eu recolhi que eu vou restituir. Porque tem a questão do efeito econômico, né? Se você recolheu e você depois aproveitou esse crédito de alguma forma, você tem que ter cuidado para não fazer um pedido indevido. E o ponto dois que é interessante para a gente fazer, eu acho que é bem legal para quem está ouvindo aí, o primeiro passo, o passo ideal é esse, é que a gente começar a focar muito nas operações. Então, esse é o momento ideal, quando se fala que está mexendo em ICMS, em pensar em planejamentos tributários envolvendo operações e estruturas. Qual a ideia hoje? É começar a pegar a estrutura, a operação do cliente, e a gente observar o que faz sentido. Quais são as filiais que fazem sentido? Qual a motivação? Porque antigamente ele tinha a filial só para transferir crédito. Hoje, talvez não faça mais sentido. Você é melhor ir consolidar no estado e fazer venda direta. Aí depende da operação que ele esteja. E isso só descobre como. Quando você faz um estudo, você faz um planejamento tributário para poder ver todos os resultados que tem. e ir ficando alerta. Não é só porque eu paguei o ICMS de transferência interestadual que eu vou ter essa semente integral de todo valor que eu paguei. Você tem que ver se você não teve nenhum aproveitamento econômico daquilo para depois não tomar na cabeça no final. Tipo, eu paguei, mas eu aproveitei. E quer devolução de novo? Aí não funciona. Por isso que é importante fazer todo o levantamento da operação, que o André falou, e a gente faz esse levantamento, essa planilha, esses cálculos e otimiza esses valores. A gente pega o que realmente ele tem direito, qual foi a operação completa dele e aí a gente consegue ver o que realmente é instituível. Exatamente. Pois é. Vocês já disseram quase tudo que eu ia dizer. Esse é o papel da Red. Esse é isso que a gente faz. Ajuda você, empresário, aqui. Tem dinheiro na mesa? Dinheiro que está em cima da mesa? Não deixa. Não fique achando que isso é um problema. O fisco está lá e não vai olhar por você. Quem tem que olhar por você é você. O dinheiro não vai voltar sozinho, né? Não vai voltar sozinho. Agora, você tem dúvida? Se o que ficou, que a gente disse aqui até que agora faz sentido e você quer conhecer mais, em algum canto dessa tela tem um ícone para você conversar lá com o pessoal da Red. Com a Andreca, a Caroline, com a Dani, com o Igor. Clica, faz um contato, escreve para eles que eles vão responder isso rapidamente. Mas uma coisa é fato. Você pode ter recolhido dinheiro a maior, indevidamente. E quando a gente está falando de ICMS, essa quantia, não é troco. Tem muito dinheiro envolvido. Então, precisou falar com o pessoal da Red? Em algum canto dessa tela tem um ícone para você. Clica, coloca seus dados que alguém vai entrar em contato com você. Caroline, muito obrigado pela gentileza desse bate-papo, tá? De nada. Até mais. Dani, como sempre, muito engrandecedor esse nosso bate-papo, hein? Obrigado. Obrigada a você, Carla. André, meu parceiro, eu estava lembrando aqui, a gente fazia vídeo um ao lado do outro, né? Só dois, né? Éramos egoístas na história, né? Aí colocamos três e hoje, se um deles faltar, não tem gravação, né? Só um contato ou nada. É isso aí. Um contato ou nada. Muito obrigado, André, por esse bate-papo, tá? Tá bom, Carlos. Um abraço. Até a próxima. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se ainda não é inscrito no canal, em algum canto dessa tela tem um ícone para se inscrever. Se está ouvindo isso pelo podcast, fica aqui o convite. Se inscreva nesse podcast, porque toda semana tem conteúdo novo. Muito obrigado por levar a gente para a academia, para a praia, no carro, passeando com o cachorro. A gente tem sempre conteúdo toda semana para você. E, ó, fica ligado que semana que vem tem um tema massa para a gente ouvir. Um abraço. Tchau, Dani. Tchau, Carol. Tchau, André. E tchau para você que ficou aqui até agora. Até mais. E aí